Oi parceiro youtube beleza estamos aqui mais um vídeo especial de páscoa para vocês do youtube aí então os meta de monetizar o canal ainda o canal então então pessoal o que é para hoje eu vou falar é sobre acadecimento acadecimento de tudo acadecer tudo que a gente tem a Deus acadecer tudo que a gente ganhou de Deus a gente perdeu também fazer tudo as coisas que a gente ganhou a gente perdeu também sabe fazer tudo então é isso é fazer o vídeo de hoje eu quero acadecimento esse vídeo de hoje tá bom o agradecimento então então pessoal deixa se você é novo ou novo nesse canal não deixa aquele like e se você se ainda não inscreveu nesse canal e quem tem um motivo a inscrever se inscreva nesse canal motivo muito legal e chamando de tudo mais chamando para você relaxar e ter dado bem sua vida e tem vídeo muito 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 bom e ativa o sininho para ter uma ficação de mensagem inscreva no canal e ativa o sininho para eu tirar uma mensagem tá bom e roda a vinheta roda a vinheta bom o vídeo de hoje é um vídeo bem legal de relaxamento então começar uma música aqui agora vamos 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 imaginar que imagine faça os olhos mas estão uma casa com seu ente querido mais bom e você tá lembrando se agradecendo aí tudo tudo tem sua vida porque chegar a gente tem que descer também tem que descer coisas que a gente ganha e coisas que a gente perde também tem que descer as vitórias nos torneios as tem que descer não tem que descer só as conquistas de trabalho tem que descer também as derrotas porque se a gente tem que descer tudo tudo todas as vitórias não é sentido na vida a gente tem que descer também que eu vou ter tempo mais mais importante que o nosso coração nossa vontade de viver a vontade de querer ser mais esse algo mais que ela quer ser algo mais na vida a vontade dele ser livre a vontade de ser vontade de ter a liberdade então não esqueça daquilo que sim você quis ser importante a pessoa mais uma pessoa mais uma pessoa que não é nada então nunca esqueça da sua essência não esqueça de agradecer não esqueça de agradecer a Deus da derrotas e vitórias que é sempre que vem vitória vem derrota então não esqueça de agradecer a Deus todas as vitórias e todas as derrotas porque muitas vitórias virão muitas derrotas virão uma pessoas oh a e escolica Porque eu vencer com瓜 idéias não receita mas isso que eu vou aprender e e isso que eu vou fazer sobrevissar o mundo he de ser e Com isso eu fecho esse tópico Então pessoal, esse é o Fast Tópico E se gostou desse vídeo não tem que se inscrever nesse canal Deixar um like E não deixe também de compartilhar esse vídeo Com a pai, irmão, a irmã Clicar no sininho pra identificar as mensagens Deixar também de... De... Seguir minhas redes sociais Seguir meu Facebook, Instagram Twitter Seguir os redes sociais que eu tenho aí, sacou? E eu... Tá sempre no Facebook lá comentando as coisas Não post no meu post Qual vídeo eu postar, sacou? Facebook, então Seguir para lá comentando os vídeos Então... Seguir para o próximo vídeo Para o pessoal Para o próximo vídeo, falou Muita mais E nunca se esqueça que aí Deus está contigo Tchau E... Tenho fé em Deus Que tu vai passar E as covid vai passar também Tenho fé Forçadinho ao Brasil Tchau Tenho fé Tchau 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 Tchau